Hoje eu quero apresentar pra vocês os produtos da Manual. E se você que tá indo assistindo for homem, sabe que o nosso cabelo é a coisa mais importante pra manter a nossa autoestima lá em cima. E por isso, pra você que tá começando a reparar nessas entradas ou percebeu algum grau de calvície, a Manual veio pra salvar você. Ela é uma empresa britânica que chegou ao Brasil em 2019 e já ajudou mais de 100 mil homens. A tratar e cuidar da calvície de forma personalizada, segura e 100% descomplicada. Com a Manual você não precisa do trabalho e de sair da sua casa, muito menos esperar em consultório. É tudo 100% online. Basta você acessar o site, responder o formulário sobre queda de cabelo e um médico especialista vai cuidar individualmente do seu caso. E prescrever o melhor tratamento pra você. E seguindo a recomendação médica e fazendo o tratamento de forma contínua, os resultados tendem a ficar mais visíveis a partir do quarto mês de uso. E é claro, pra você que é inscrito aqui do meu canal, você vai ter um desconto de 40% na sua primeira compra. Fala sério, isso é quase metade do preço só de desconto. Sem nem falar do frete grátis e nem entrega rápida e discreta. A única coisa que você precisa fazer é entrar no link que vai tá aí na descrição e utilizar o meu cupom PECENO40. Vai lá e corre que é por tempo limitado. Pessoal da Manual, muito obrigado pelo patrocínio. Tá satisfeito agora? Você vai me ameaçar de novo? Maria? Maria? Você vai me ameaçar de novo? Você vai me ameaçar de novo? Você vai me ameaçar... Mano, sim, é isso que tá acontecendo. Ela tá ameaçando a minha vida. Certo? E ela tá dentro da minha casa. E ela não quer sair. Ok, antes do vídeo começar, eu preciso fazer uma pergunta pra vocês. Na sua opinião, o PC Siqueira é culpado ou inocente? Pode parecer um pouco confuso isso que eu vou dizer, mas o caso dele ainda não teve uma solução. Existem vários vídeos por aí afora dizendo que ele é inocente. Só que a investigação que corre desde aquela época ainda não finalizou. Ou seja, o PC Siqueira ainda é suspeito por envolvimento de pedofilia. Até que essa investigação de fato termine. Eu citei isso logo no início porque a situação que ele se envolveu contribuiu pra que ele afundasse o próprio canal. As primeiras interações que eu tive na internet e que a minha mente permite me lembrar eram os giros de quinta do Cauê Moura, vídeos antigassos do Lucas Lira, Júlio Cossiello e os vídeos do PC Siqueira. Isso há quase nove ou onze anos atrás. E o PC Siqueira já foi um cara grande e um cara muito relevante. E supostamente pôs tudo a perder por ter se envolvido com o que não deveria. Agora imaginem a seguinte situação. Você demora quase uma década pra construir uma vida quase perfeita, se torna relevante, ganha muito dinheiro, se torna inspiração pra muitas outras pessoas. Em menos de três dias você perde tudo. Seus amigos que antes gravavam junto com você tem que se afastar por conta da maldita associação de imagem. Afinal, quem quer ser amigo ou ficar perto de alguém que supostamente tá envolvido com pedofilia? Eu sempre achei que o PC Siqueira tivesse uns parafusos a menos. Não como a MC Picoquinha que deu o bico da teta pro gato lamber. E agora tem um delegado pedindo a prisão dela. E demorou pra que taxassem o PC como louco e esquizofrênico. A nova da vez que ele se meteu foi uma live que ele abriu um pouco alterado. Brigando com a namorada, dizendo que ela tava ameaçando ele e mais um monte de coisa. E após essa live o PC havia tentado cometer suicídio. Mas ele foi socorrido pelo corpo de bombeiros e agora tá se recuperando. E agora eu te faço mais uma pergunta. Pra você, o PC Siqueira é um cara maluco? Porque pelo que eu andei pesquisando dele, não é a primeira vez que ele tenta ir jogar no Vasco. Ele já tentou contra a própria vida várias outras vezes. E tem gente que morre sem querer. E o PC Siqueira, aparentemente nem querendo, consegue fazer isso. O que me faz pensar. Será que tudo isso que tá acontecendo agora não é o resultado de tudo que esse cara já passou? Ameaçar não só a minha vida quanto a minha reputação. Eu só tô registrando aqui o que tá acontecendo pra, sei lá, revista de fofoca ou qualquer coisa que seja. Tá bom? Então fica registrado aí. E é... Aquela bizarrista de ontem, eu não sei explicar o que aconteceu. Tá bom? Então é isso que tá acontecendo. Beleza? Quando eu vi isso, eu pensei. Mas como assim ameaçar a minha vida? Parece que pouco antes dele postar essa live, ele teve um surto psicótico. E acabou postando alguns stories. Estou jurado de morte. Estão cercando o meu prédio. Por favor, mandem a polícia. Isso não é uma briguinha com o vizinho. Estão falando que vão me assassinar. Cara, isso é seríssimo. Estão ameaçando botar fogo em algo que eu não consegui identificar. E não tô conseguindo ligar pra polícia. Estou com muito medo. E um resumo da minha opinião é que sim, o PC Siqueira tem graves problemas psicológicos. Que devem ter sido derivados por toda a perseguição que ele sofre. Ninguém é tão idiota a ponto de fazer três stories pedindo pra que outras pessoas liguem pra polícia. E de que estão cercando o prédio onde você mora. E eu não duvido que de fato o PC Siqueira realmente seja perseguido. Mas não algo nesse nível. Ainda mais porque o que ele fez não tem lógica e sentido algum. Ele fez stories. Não era muito mais fácil ter ligado pra um amigo ou um contato de emergência do que fazendo stories e postando no Insta, trazendo a público uma questão que dependendo do contexto, era bem melhor ter deixado em off. Quem que consegue fazer stories e não ligar pra polícia ou ligar pra um amigo? De fato, isso realmente não faz sentido algum. Eu não vou me calar e nem me isolar. Enquanto escrevo isso, ouço murmúrios enfurecidos. Atualmente eu ando com medo de ter conversas particulares. Com medo de descer o corredor do prédio. Com medo de ser emboscado na rua. Minha vida virou isso. E bem, aqui eu sinto pena dele. Porque esse maldito sentimento também me assombra. E eu não me lembro a última vez que eu conversei com alguém normalmente sem ficar preocupado que é outra pessoa, não fosse printar aquilo que eu tô dizendo pra dar a entender outra coisa. Só pra querer me fuder no futuro. Todo dia tem alguém me ameaçando por conta de algum vídeo que eu fiz. E isso já vem perdurando há um bom tempo. Eu vivo conversando com o Serginho Faló, e uma das coisas que ele mais me recomenda é começar a fazer terapia pra mim poder cuidar da saúde mental. E eu era do tipo de pessoa que acreditava que WWE era de verdade, mas não acreditava que terapia realmente funcionasse. Até que começou a acontecer comigo. Hoje em dia, sair na rua pra mim é quase como visitar um zoológico. Eu simplesmente não consigo reconhecer as pessoas que estão nas ruas como os meus semelhantes. Quanto mais mensagens chegam pra mim, menos eu tenho vontade de responder. Quanto mais eu vejo as pessoas interagindo entre si, menos a minha vontade de permanecer entre elas. E é exatamente isso que me faz pensar no ponto que o PC Siqueira chegou. Ninguém sabe o que mantém a sanidade dentro da cabeça de uma pessoa. Tá satisfeita agora? Você vai me ameaçar de novo? Maria? Maria? Eu não acho que essa menina tá aí ameaçando ele, já que aparentemente essa live foi feita depois dos stories. Talvez ela estivesse ali pra garantir que o surto do PC não escalasse pra algo dele imaginar que é o Superman e acabar pulando da varanda do prédio. Pelo menos é o lógico a se pensar. Mas eu não vou colocar minha mão no fogo pra alguém que eu não conheço. Mano, sim. É isso que tá acontecendo. Ela tá ameaçando a minha vida. Certo? E ela tá dentro da minha casa. E ela não quer sair. Certo? Imagina só deixar alguém sozinho surtado dentro de um apartamento, né? Agora você tem coragem de falar? Olha só, eu não quero ser exposta. Agora você tem coragem de falar? É o barraco, mano. É o barraco. Ela destruiu todos os meus documentos, picotou tudo, saiu fora, tá? Você quer que eu conto mais? Hã? Se picotou ou não, nunca saberemos. Ele não mostrou nada pra provar o ponto dele. Tá gravado, tá gravado. E aí? Você vai ameaçar a minha vida de novo? Tentou convencer que eu sou esquizofrênico, que as pessoas que me ameaçam não existem, tá bom? E eu vou falar tudo mesmo, cara. E bem, esse é o fim da live. Como eu disse, eu não duvido que as pessoas que ameacem ele realmente devam existir. Só que dentro da cabeça dele, tudo deve estar uma bagunça tão grande, que essa paranoia acaba tomando conta de todos os pensamentos que ele tem. Depois dessa live, ele tentou o suicídio, e só não morreu porque conseguiram chamar o corpo de bombeiros a tempo. Ele foi conduzido à ala psiquiatra do UPA lá de Santo Amaro, e foi atendido. Pouco tempo depois, ele foi liberado e voltou pra casa na companhia de um amigo. E aqui eu apresento pra vocês o real significado da autodestruição, e de como a mente humana é frágil. Até o Blusão fez um vídeo defendendo o PC Siqueira. Agora só imaginem a situação que alguém precisa estar pro Blusão fazer um vídeo defendendo. Na realidade, eu quase me questiono se não era pro PC Siqueira estar internado em algum lugar. Mas M6, olha só o canal dele, ele tá super bem. O que vocês veem naquele canal, é o melhor de tudo que a pessoa dele tem a oferecer. E isso não é só com ele, é com todo tipo de criador de conteúdo que você assiste. Tudo que vocês veem, são o que as pessoas permitem que vocês vejam. Ninguém sabe ao certo o que acontece quando desligam as câmeras. Aliás, no caso do PC, as pessoas até sabem, mas parece que elas preferem não ver. Tchau.